Você de peixe aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, estamos aqui no primeiro vídeo vou falar aqui da primeira e segunda semana no mês de setembro de 2019 2019 é o ano regido pelo planeta Marte muitos acontecimentos inesperados, surpresas, mudanças bruscas em nossas vidas coisas boas ou ruins, mas geralmente nesse ano vai ser mais coisas boas muita energia positiva para vocês, vamos saber do amor peixes, como que será então para você a primeira e segunda semana de setembro muita energia positiva para você, muita sorte primeira semana, segunda semana saiu a carta aqui do jardim e a carta da chave estamos falando aqui na área do amor, a carta do jardim ela fala aqui para você, peixes, enquanto casal é um momento que vocês estão de muita paz, muita proteção divina então é um momento de muita alegria para o casal momento também de vocês, uma passagem para você tornar mais firme ainda esse relacionamento e também com muito mais amor, amadurecendo, se conhecendo melhor também a carta aqui da chave a carta da chave diz que você realmente está no controle da situação no momento então é um momento também que vocês, a dois também peixes em relação ao casal, de vocês crescerem junto também em relação não só ao amor, como também adquirir aquisições de bens e imóveis para vocês para os solteiros é um momento assim que vocês estão com muita energia muitos sedutores que podem aparecer aí, quem sabe para os solteiros aí para atendente para vocês aí de peixe, alguém especial vamos saber que trabalho, como é que será então primeira, segunda semana de setembro primeira semana, segunda semana saiu a carta da âncora e a carta da raposa aqui para vocês, peixe no trabalho a carta da âncora, aqui nessa primeira semana de setembro aparecendo de equilíbrio, firmeza, solidez então é um momento aí para você em relação ao trabalho você que está trabalhando aí, peixes momento de muita solidez, muita vitalidade também você está produzindo muito, quem sabe até uma mudança de função aí no seu trabalho mas aqui, já aqui para vocês na segunda semana saiu uma carta aqui da raposa a gente está falando do trabalho ela sempre fala para uma carta de alerta para vocês cuidado com pessoas próximas também de repente em relação a promoções a você desenvolver muito na empresa cuidado com pessoas próximas aí tentando roubar a sua energia mas no sentido aqui geral vocês estão com tanta força que vocês vão tirar isso de letra aí sempre é bom ficar alerta vamos aí, saúde como que será então, primeira ou segunda semana de setembro com a energia positiva, muita sorte para vocês primeira semana segunda semana saiu a carta aqui do cavaleiro e a carta aqui do cachorro saúde a carta do mensageiro é sempre para novidades de repente está vindo para vocês aí, peixes aquela mudança de rotina que você estava tanto tentando almejando, conseguindo de repente agora você realmente tem a força e vitalidade para você correr atrás de mudança de sua rotina e a gente muda sempre de rotina em relação para melhorar a saúde sempre com exercícios, com dietas e você pensando muito nesse sentido aqui realmente agora você com força para ir tanto que aqui a carta do a carta do cachorro ela representa fidelidade então no momento aqui você também está rodeado de pessoas amigas, companheiras então você está com muita energia e está com a qualidade espiritual também bastante ativa então no sentido aqui que a sua saúde está excelente e você com certeza aí buscando alternativas aí para você cuidar mais de você porque é sempre difícil aí a gente ter aquela coragem, disposição para correr atrás fazer exercício, dieta mas esse é o momento para vocês aí você é novo no canal se inscreva, deixe seu like gostou do vídeo aí deixe o like compartilhe nosso vídeo e ative o sininho porque assim toda vez que tiver algum assunto relacionado ao seu signo aqui no nosso canal o youtube vai notificar você obrigado, peixe e volte sempre segundo vídeo na tela final aqui você clicou e vai para o segundo vídeo terceiro e quarta semana muito obrigado e volte sempre